Menina, me ensina o que eu ainda não sei. Me fala de coisas que eu nunca te falei, segredos. Me conta, me aponta, me diz, me beija, me abraça, me faz feliz. Me olha, me embala, me pega do seu jeito. Me agarra, me esfrega, me aperta no seu peito. E quando na cama se deita, me ama, se esquece de tudo num grande amor. Viva nos meus sonhos, mora em minha vida. Veja a minha boca, dorme nos meus braços. Te amo, menina. Você não sabe quanto perdido me encontro na selva desse encanto. Tu, às vezes, confusa, abusa de mim. O nosso amor é sempre assim. Sim, sim, sim. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, menina. Você não sabe quanto perdido me encontro na selva desse encanto. Tu, às vezes, confusa, abusa de mim. Tu, às vezes, confusa, abusa de mim. O nosso amor é sempre assim. 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 É sempre assim É sempre assim É sempre assim É sempre assim